Música Um grave acidente foi registrado na manhã desta quarta-feira, dia 22, na BR-101 próximo ao posto Água Mineral, quilômetros 310 sentido Valença no baixo sul do estado. Ainda não há maiores informações, todavia, dois caminhões bateram de frente e um deles, ficou com a cabine toda destruída. Gostou de nossos vídeos? Então se inscreva em nosso canal no Youtube, marque o sininho de notificação e dê aquele like. Assim você estará incentivando para que outros vídeos possam ser postados.